E aí, gente, hoje eu vou fazer um vídeo de um filme bem interessante, um pouco chato, mas eu já imaginei que seria assim, que é muito barulho por nada, né? É um filme inspirado numa obra do Shakespeare, então eu achei que realmente seria uma coisa mais arrastada, uma coisa um pouco mais, assim, né? Cheio de diálogos, um pouco, às vezes, nada a ver, porque a obra do Shakespeare sempre é assim, tem muito glamour, muita coisa. Então, é muito parecido com Orgulho e Preconceito, porque tem a Beatriz, que é a Emma Thompson, que, na verdade, esse filme é um dos que ela fez junto com o marido dela, o Kenneth, né? Que é o Gilderoy de Harry Potter. Então, é como se fosse a Elizabeth e o Sr. Darcy, porque ele é o Benedict, e aí ele, sabe, cheio de nove horas ali, ele é um galanteador, ele não quer nada com ninguém, isso tá, não tem a ver com o Darcy, mas ela, assim, é uma moça, assim, já um pouco mais velha do que as primas ali, né? Já não tá mais tão na idade de casar, já deveria ter casado naquela época, porque eu acho que o filme já se passa em 1800, por aí, não tenho certeza. E ela lê muito, ela tem um pensamento crítico, ela debate com os homens, coisa que não se fazia, né? Então, é muito engraçado, assim, porque o filme tem uma hora e cinquenta... Ai, tá cheio de barulhos aqui em volta hoje, desculpa. Mas, ele tem uma hora e cinquenta, e começa já com aquela coisa de, ah, eles vão se encontrar, e ela, ah, eu não quero saber dele e tal. Então, eu já penso, ah, já tá tudo tramado ali, ela vai ficar com ele, o outro vai ficar... E os atores que tem nesse filme, tem o Kelly Reeves, tem o Diesel Washington, tem o Michael Keaton. Então, são várias pessoas, assim, bem conhecidas, né? Que na época até não eram tanto, talvez. É um filme dos anos 90. E é interessante, assim, porque é bobinho o filme, né? Eles ficam tentando juntar esse casal que tanto se odeia, mas no fundo tem um amor. E aí, acontece alguma coisa ali que o Conde vai casar com a Hero, que é filha desse tio da Beatriz, né? E acontece uma coisa, uma tragédia ali no meio, que ela é difamada, então, que se enrola todo o enredo. Então, querendo ou não, é um filme bom, é divertido de assistir, mas eu assisti de noite, assim, esperando uma coisa melhor. Então, eu fico com muita expectativa e me frustrei um pouco.